Este episódio especial tem apoio da editora HarperCollins. Quase nada escapa da pena demolidora de Nelson Rodrigues. Se ele parece audacioso no século XXI, o que dizer sobre o impacto que causava há mais de 60 anos? Um escândalo e um imenso sucesso. Eis a genialidade do autor. Nelson realiza a rara proeza de escrever um romance profundo e, ao mesmo tempo, popular. A HarperCollins publicará toda a obra em romance e folhetim de Nelson Rodrigues, um dos maiores nomes da literatura brasileira. Serão dez títulos publicados ao longo dos próximos dois anos, muitos dos quais estavam há tempos fora de catálogo. Os primeiros títulos foram Asfalto Selvagem e Meu Destino é Pecar. Em setembro chega O Casamento. Todas as edições contam com notas explicativas que contextualizam referências importantes do livro, além de textos de apoio inéditos, escritos por personalidades e especialistas com grande conhecimento da obra do autor. Bom, antes de mais nada, eu queria dar um aviso. Tire as crianças da sala ou, então, põe os fones de ouvido. E, dependendo de como for a sua família, tire os adultos também, porque hoje a gente vai ter uma conversa séria. Hoje a gente vai falar sobre um autor que, desde o primeiro texto que ele escreveu, aos sete anos de idade, ganhou a fama de tarado, de imoral, de pornógrafo. Num país católico e moralista, ele teve a coragem de esfregar na cara da família brasileira a vida como ela é, com todas as nossas taras, tabus, obscenidades e fantasias. E também um pouquinho de santidade, ou de pureza. Talvez. Eu sei que o Nelson já disse que a pior forma de solidão é a companhia de um paulista. Mas eu gostaria de convidar você a percorrer, junto comigo, a geografia do Rio de Janeiro que foi traçada nos romances do Nelson Rodrigues. É um passeio pela moral brasileira do último século e também dos dias de hoje, infelizmente. Mas um passeio muito divertido, cheio de lances geniais, histórias engraçadas e aquele tom debochado de falar coisa séria que era a marca dele. Eu acho que o Nelson, que detestava videotape, com certeza ia gostar de ouvir podcast. Neste terceiro episódio da coleção Narradores do Brasil, o 451 MHz faz um mergulho nos folhetins e nos romances do Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues é um dos autores mais populares da literatura brasileira. É comum a gente ouvir dizer que ele foi o nosso maior dramaturgo, e eu acho que não existe muita dúvida sobre isso. Só que esse tipo de afirmação sempre é usado para colocar uma espécie de hierarquia na obra dele, como se o que ele escreveu para o jornal não tivesse o mesmo nível do teatro. A crônica de jornal é um gênero considerado menor, costuma ter um tempo de reconhecimento mais lento que o romance, a poesia ou até o teatro mesmo. E as crônicas do Nelson, sejam de ficção, que ele embalava sob o título A Vida Como Ela É, sejam as esportivas, as de política ou as de cultura, acabaram ganhando um justo reconhecimento entre as maiores realizações da literatura brasileira. Só que, entre essas obras-primas que o Nelson mostrava nos palcos e nos jornais, ele publicou folhetins e um romance que não costumam ser lembrados entre o que ele produziu de melhor. Ainda nos anos 40, ele começou a publicar os seus primeiros folhetins, um gênero que já estava saindo de moda depois de uma febre do final do século XIX. Um folhetim é uma história publicada em capítulos nos jornais diários, e a sua história coincide com o auge da circulação dos jornais. Foi assim que o Alexandre Dumas, o Eugène Su e outros autores conquistaram milhões de leitores, popularizando os melodramas e as histórias de aventuras que eram contadas no teatro e na ópera. Só que o jornal cabia no bolso, podia ser lido no bonde, ia para casa junto com o leitor. E isso fez as tiragens dos jornais explodirem. Foi com esse objetivo, o de vender jornal, que o Nelson começou a publicar os seus primeiros folhetins sob o nome de Susana Flag. Não era exatamente um projeto autoral como as peças que ele vinha escrevendo com sucesso enorme na mesma época. Era no teatro que ele buscava e conseguia reconhecimento para sua arte. Não custa lembrar que Vestido de Noiva, o primeiro sucesso arrebatador do Nelson nos palcos, foi montada em 1943. Os folhetins eram meio que uma brincadeira, e por isso ele escolheu esse nome meio kit de autora de Pulp Fiction. Quem conta a história é o próprio Nelson. Vou dar, deixando um pouco de lado da Maturbo, vamos voltar à sua experiência de jornal e como é que você chegou ao Susana Flag. Essa pergunta foi feita por um dos amigos do Nelson num depoimento que ele deu para a posteridade. Vamos ouvir o que ele respondeu. 15 minutos depois da Estrada Vestido de Noiva, eu era profissionalmente super valorizadíssimo. No dia seguinte, recebi uma oferta do Diário Associado para ganhar oito vezes mais. E um dia o Fred Chateaubriand disse assim, olha, eu vou comprar aí um baixa inglês, etc., para fazer em folhetim no jornal, porque o jornal está com a venda assim, está com a venda assada. Então eu disse a ele, ô Fred, por que é que você não deixa eu fazer uma experiência de folhetim? Ele disse, experiência? Você quer fazer uma experiência das minhas costas? Mas finalmente eu conversei, conversei com ele e ele topou. Então fizemos uma série de pseudônimos, seria uma mulher, ouviu e tinha que ser um som estrangeiro. Acabamos descobrindo Susana Flag. E eu, depois de vários títulos, me fixei em Mil Destino a Pecar. Esse áudio vem de um depoimento histórico que o Nelson deu para o Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. Ele foi entrevistado por cinco amigos em junho de 67. Fazia poucos meses que o primeiro romance que ele publicou direto em livro, O Casamento, tinha sido liberado depois de passar quase seis meses proibido pela ditadura militar. E hoje em dia pode ser encontrado em qualquer livraria do país. Os folhetins e o romance O Casamento do Nelson Rodrigues estão sendo republicados pela editora HarperCollins. Hoje, dia 30 de junho de 1967, nos estúdios do Museu da Imagem e do Som, a Praça Marechal Âncora, com o depoimento do teatrólogo Nelson Rodrigues para o ciclo da história do teatro brasileiro para o museu. serão entrevistadores de Nelson Rodrigues, os membros do Conselho Executivo do Teatro, Valmir Ayala, Fausto Volk, que chega daqui a minutos, e Otulara Rezende, Hélio Pelegrino e Giseleino Grunwald, amigos e conhecedores da vida e obra do entrevistado. Iniciaríamos, Nelson Rodrigues, como de hábito, questionando-lhe sobre o nome completo, o local de nascimento e a data de nascimento. Eu me chamo Nelson Falcão Rodrigues, sou filho de Mário Leite Rodrigues, de Maria Esther Falcão Rodrigues, nasci a 23 de agosto de 1912 em Recife, na rua Doutor João Ramos. Tenho, portanto, se não falham os cálculos, 54 anos de idade, aliás, 55, porque nos aproximamos vertiginosamente de agosto. O Nelson Rodrigues nasceu em Pernambuco, mas todo mundo sabe que, para ele, o Rio de Janeiro era a única cidade que interessava. Começando, você sempre ama cano ou carioca? Eu me sinto, embora eu tenha uma relação ainda sensível com Pernambuco, com a minha infância em Olinda, em Apipocos, etc., apesar disso, eu me sinto profundamente carioca. Eu sou essencialmente carioca. ele realmente não gostava de viajar, só pegou avião uma vez na vida, a contragosto, e, para ele, toda a fatia de humanidade que interessava estava concentrada numa geografia muito particular. Olha aqui, eu digo uma piada que realmente não é piada, é que o brasileiro, a partir do Meia, tem uma funda inconsolável e nostalgia do Brasil. Isso parece piada, mas eu sinto isso realmente, não a partir do Meia, mas de Bangu. Já em Bangu, eu sou um órfão, eu sou um desamparado, um órfão do Brasil, estou no exílio de Gonçalves Dia, um exílio piorado. E, em São Paulo, a minha vontade, lá eu tenho, de vez em quando, vontade de me sentar no meio-fio, na Avenida São João e começar a chorar. Ouvi o disso, de saudade, de saudade, de nostalgia profunda e nostalgia grave, solene, sem nenhuma piada. Isso é o que é importante. Nós estamos rindo, eu próprio estou rindo, mas a coisa é de uma falta de graça e de uma pungência real inimaginável. Ele era tão essencialmente carioca que ambientou no Rio de Janeiro todas as peças que escreveu, todas as crônicas de ficção, todos os romances e folhetins. Daria para dizer que o rio que a gente conhece não existiria sem o Nelson Rodrigues. Foi lá, no bairro da Aldeia Campista, que ele foi morar com a família quando os Rodrigues chegaram de Pernambuco. Aldeia Campista, eu tenho uma experiência, eu já citei isso, ouvi um dia, apareceu lá em casa uma santa senhora, vizinha, mãe de uma garotinha, que tinha seus quatro anos, para dizer que qualquer filho de minha mãe podia entrar na casa dela, menos eu. Já era senhora. Já era senhora. E o negócio, o negócio, teve um tal toque de graça e de inocência, de pureza, que eu não me lembro. Depois ele foi para Tijuca, que é o bairro mais conhecido da Zona Norte. Ele era uma criança, mas já era Nelson Rodrigues, dos cabelos até os sapatos. Rua Antônio dos Santos, que depois passou a ser Clóvis Berglá, que depois não sei mais o quê. Eu sei que essa santa rua já mudou de nome várias vezes. Eu passei lá dois anos e a Tijuca não teve maiores, não foi tão marcante, não foi tão bilaterante, não foi tão vital quanto a Aldeia Campista. A da Tijuca teve uma coisa que me marcou, que foi a escola Prudente de Moraes, onde eu fiz a minha primeira vida como ela é. Houve um concurso de composição, houve na aula, era, se não me engano, o quarto ano primário, e ganhamos o concurso, eu e outro garoto. O outro garoto escreveu sobre um rajá que passeava a montar no elefante. E eu escrevi a história de um adultério que terminou com o marido esfaqueando a adultério. Creio eu que a professora só deu, também dividiu o prêmio com o outro garoto, como uma concessão à moral vigente, porque ela própria ficou meio apavorada, em pânico, com a violência da minha vida como ela é. Eu comecei a história assim, a madrugada raiava sanguínea e fresca. O Nelson nunca mais se esqueceria da Zona Norte, mesmo depois de superar a miséria e a fome e se mudar para a Zona Sul. Pelo contrário, ele acabou usando a Zona Sul, uma Zona Sul também imaginária, mítica, como se fosse uma espécie de polo de tensão em relação à Zona Norte. Isso tem muito a ver com a geografia do Rio de Janeiro, que, por vários motivos, é capaz de decidir os nossos destinos como em nenhuma outra cidade brasileira. O Nelson percebeu que poderia contar, nos palcos da Zona Sul, as histórias da Zona Norte. E poderia também olhar para a Zona Norte com os olhos da Zona Sul. E assim ele servia, ao mesmo tempo, aos leitores da Zona Norte que liam os jornais mais populares da cidade, como O Globo e Última Hora, o biscoito fino que ele produzia nas histórias de A Vida Como Ela É. Na crônica esportiva, ele atravessava todas as classes sociais. Mas escrevendo até em cinco jornais diferentes ao mesmo tempo, todo dia, o Nelson Rodrigues era compreendido, e às vezes incompreendido também, de uma forma diferente conforme a freguesia. Pois é, o cara não tinha nem dez anos e já estava contando história de adultério, de crime, de casamento e pecado. Muitos anos mais tarde, ao ser convidado pelo editor Carlos Lacerda a escrever pela primeira vez um romance com R maiúsculo para inaugurar a editora que ele estava abrindo enquanto não podia voltar para a política, foram justamente esses temas que o Nelson escolheu, casamento e adultério. E muito mais do que isso, pederastia, incesto, racismo, misoginia, classismo e assédio. Tudo isso ambientado na Zona Sul e protagonizado pela tradicional família brasileira. Eu falei que o Nelson Rodrigues gravou o depoimento do Miss logo depois da liberação do romance O Casamento. Logo depois de atingir o primeiro lugar nas listas de mais vendidos, o livro foi censurado pelo ministro da Justiça da ditadura militar, Carlos Medeiros. Foi o primeiro livro a ser censurado pela ditadura que o Nelson ajudou a instalar. O Nelson, é claro, ficou possesso. Inclusive porque esse era o livro de sua autoria de que ele mais gostava. Olha só o que ele responde para o meu pai, o jornalista Humberto Werneck, numa entrevista que ele fez com o Nelson em 1979 para a revista Playboy. de todos os seus trabalhos, incluindo aí os livros de crônica, incluindo esses trabalhos santos com a Silvana Flávia, romance, tudo isso, qual o trabalho que o senhor mais gosta? Se o senhor fosse um crítico de si mesmo, veria como melhor assim? Olha, eu gosto muito de um livro que todo mundo deu e uma boa parte não gostou criar um casamento. Eu gosto muito desse acordo como literatura. A Suzana Flávia teve a graça da novidade para mim. Eu fazia pela primeira vez o romance. Eu que sempre desejar o romance, fazer o romance. Dá para perceber que o Nelson não colocava os folhetins que ele escreveu na mesma prateleira do que ele entendia por romance. Mas ele disse nessa mesma entrevista que considerava o folhetim uma escola formidável de escritores. Agora, existem sempre esses sujeitos assim que mitificam literatura de tal maneira que deve ter achado um absurdo o senhor escrever uma... Houve uma turma que achou isso. Mas eu acho um folhetim uma escola de ficcionistas foi ajudado no se fazer situações, fazer estruturas no manhã. Acho isso foi ajudado. Mas qual era a diferença entre Suzana Flagg e Nelson Rodrigues? A Suzana escolhia palavras como núpcias e o Nelson era bem mais direto, ele falava em casamento. Mas o que é que tem de diferente nesses livros que ele resolveu assinar com o próprio nome, inclusive alguns folhetins? O senhor põe o nome de Nelson Rodrigues em vez de Suzana Flagg no romance com o Nesse? O que é folhetim é um gênero de concessão. Aquilo que realmente não sou eu, não sou todo eu, é um lado assim, frívolo, gracioso. Agora, o meu destino é pecado, que o seu ponto de vista no meio de Cristo era excepcionalmente bom, eu não assinaria porque achava o mistério melhor. Compreendeu? Mas hoje o senhor seria capaz de... Eu seria capaz de assinar tranquilamente. E quem se julgava? Pelo meu destino é pecado que julgasse. Mas não julgaria porque eu, ao mesmo tempo, eu tenho romance, eu tenho crônio, eu compreendeu? Por que o senhor escolheu um pseudônimo feminino? Porque isso tudo pessoal e eu próprio achamos que era o mais interessante o pseudônimo. O ponto de vista do leitor, né? O ponto de vista do leitor. Ah. Escrever um romance era e ainda é considerado por muita gente a mais alta realização para um escritor. Com o convite do Lacerda, que veio acompanhado de um adiantamento digno de Proust, como disse o Nelson numa entrevista, ele finalmente tinha a oportunidade de escrever um romance para chamar de seu. Casamento é um livro excepcional. Agora ele não teve uma repercussão crítica muito grande, não. Eu acho absolutamente um livro. É, o negócio é assim. É que a toa, eu não sabia direito o que era. Realmente, quando o livro saiu, a turma ficou sem saber o que era o casamento. A começar pelo editor, Carlos Lacerda, que depois de encomendar o livro, acabou repassando o original para outra editora, a Eldorado. Não fazia nenhum ano que o Lacerda tinha liderado a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, um movimento que deu sustentação civil ao golpe militar de 64. O Carlos Lacerda entendeu que o livro do Nelson era uma bomba e não seria ele que ia jogar essa bomba no colo da tradicional família brasileira. O romance se passa durante as vésperas do casamento de Glorinha, uma patricinha da Zona Sul que é filha de Sabino, um proprietário de uma agência imobiliária que ascendeu socialmente depois de migrar do Rio Grande do Norte para a Cidade Maravilhosa. Esse casamento era o maior acontecimento social do Rio de Janeiro e ia sair até na capa da revista Manchete. Só que uma série de acontecimentos e revelações colocou de pernas para o ar a família dos noivos, numa trama digna das grandes peças do Nelson. O romance foi proibido, segundo o censor Carlos Medeiros, porque atacava a instituição do casamento, que seria uma das bases da sociedade brasileira e por isso tinha que ser defendido pelo governo. Eram tempos de conservadorismo brabo e também de muita hipocrisia. Casar ainda era a única realização amorosa possível e, obviamente, a gente está falando de um casamento cristão, monogâmico e patriarcal. Mas no mundo todo e também no Brasil, os costumes estavam mudando, as pessoas queriam transar, namorar, criar novas formas de amar e também de ser amadas. E cada um resolvia o seu tesão da forma que era possível. Ninguém se segurava. Pelo menos não no livro do Nelson Rodrigues. Se fosse só um dia de festa, estava valendo. Só que o pacote de um casamento naquela época incluía muitas outras coisas pesadas de carregar. Era preciso fazer uma série de sessões de aconselhamento com casais mais velhos e até mesmo com os que menos entendiam de vida conjugal, os padres. Isso mesmo, os noivos faziam uma coisa chamada curso de noivos, para não sobrar nenhuma dúvida sobre o que e como era preciso fazer depois de declarados marido e mulher. Até hoje, existem os cursos de noivos nas paróquias do Brasil. E se tinha uma implicância do Nelson Rodrigues, era compadre. Apesar de ser cristão a ponto de abençoar os amigos na hora de se despedir, o Nelson retratou vários religiosos de carne e osso ou não na obra dele e nenhum deles sai muito bem na fita. Em O Casamento, essa figura é o Monsenhor com quem o pai da noiva, o doutor Sabino, vai se aconselhar. Ele não está se aguentando de ansiedade para entregar a mão da Glorinha no altar para o noivo Antônio Carlos. Monsenhor está com vontade de fumar outro cigarro. Dizem que eu tenho ideias malucas, mas, por exemplo, o casamento. Eu ponho o casamento acima de tudo. Essa gente está pensando o quê? O importante no casamento não é a noiva ou o noivo, é o próprio casamento. O ato sexual, o que é o ato sexual? Faz o suspense de uma pausa. Agora é Sabino que sente a bexiga pesada. Monsenhor completa com a euforia de um fanático. O ato sexual é uma mijada. Sabino recua, como se a frase pudesse respingá-lo. Olhava Monsenhor como se o visse pela primeira vez. De repente, aquele monstro vasco tornava-se tão desconhecido quanto o rapaz de óculos do jardim. Monsenhor acaba de decidir que não fumará outro cigarro. Aperta o braço de Sabino. Casamento é toda uma estrutura, toda uma construção, toda uma... Abriu o gesto, como quem desenha uma curva e como se o casamento fosse esta curva. Mas Sabino queria saber qual a atitude do rapaz que, sem o conhecer, tanto o detestara. arquejante da própria agressividade. Monsenhor está sorrindo. Ah, o noivo? O noivo está zangado, furioso. Furioso com a moça? Furioso com a moça, com as regras, sei lá. Diz que não aceita a pressão e que sabe qual é o seu dever. E se o dever for o de defloramento? Compreende? Agora o pai, a mãe e a moça vão sair para o noivo entrar. Espero que o rapaz me conte que misteriosíssimo dever é esse. A fala do Monsenhor esguicha logo nas primeiras páginas do casamento para não deixar dúvidas sobre as intenções do Nelson. Ele queria mesmo era provocar. Não eram só os padres que eram solicitados nas vésperas dos casamentos da burguesia. Uma outra figura que era menos tradicional mas já tinha bastante autoridade surgia para chancelar a união matrimonial o ginecologista. E não para o hábito saudável de cuidar da saúde porque no mundo hipócrita daquela época só a mulher era obrigada a ir para o médico cuidar da vida sexual. Os homens estavam por aí espalhando gonorréia e sífilis sem muita preocupação. E as mulheres nem sempre iam para o consultório para cuidar de saúde e sim para atestar a existência de um bem muito precioso. um imen intacto. Antes do casamento essa cena dela ir lá normalmente ia com a mãe para confirmar que era virgem mas sim havia um cuidado de mães de que isso fosse assegurado então ia ser o ginecologista assim às vésperas do casamento para ver se estava tudo bem havia essa prática sem dúvida nenhuma. Essa é a historiadora Mary Delpriori. Ela é autora de um livro sobre a história da sexualidade no Brasil e conversou comigo sobre esse ambiente moral e cultural do casamento. Ela comenta a cena do livro em que o noivo recebe a promessa de um cheque de 5 milhões para se casar com a Glorinha. Mas era cercado dessa fantasia toda, né? Não, era a questão do imen com, sabe, um cheque para... São 5 milhões que o cara lá vai receber quer dizer, é um imen em branco não é um cheque em branco, entendeu? É um imen em branco então, essa preocupação com a virgindade que atravessa inclusive o livro tanto com ele quanto com o doutor Camarinha ou o que seja é uma das grandes preocupações da época. Dar ou não dar, né? Ceder ou não ceder resistir ou não resistir havia todo um tabu sem dúvida. O doutor Camarinha é o ginecologista do casamento o médico que a Glorinha vai consultar para saber se ainda é virgem ou não. O nome do personagem já é uma agusação do Nelson com os médicos especializados em sexo que era uma outra mania daquela época. Conforme a Mery me explicou a Camarinha era o cubículo onde dormiam as donzelas nos tempos do imperador. Doutor, sabe que foi uma coincidência? O senhor telefonou quando eu ia ligar para o senhor. É que eu queria um grande favor seu. O senhor faz? Faço. Vacila, mas toma coragem. O seguinte, vou me casar amanhã. Continua, de cabeça abaixo. E eu queria que alguém além do meu marido, naturalmente. Alguém visse que eu sou virgem. Ergue o rosto. O senhor quer me examinar? Teve medo. Mas minha filha não precisa. E pra quê? Além disso, olha, escuta, Glorinha, vem cá. Por princípio não examino nenhuma cliente. Não faço certos exames sem a presença da enfermeira. Não gosto. Só em último caso e por muita necessidade. Mas aqui não é o caso, minha filha. Há necessidade? Há? Diz. Começou a chorar. Eu queria, doutor, eu queria. Baixo a cabeça. Está bem, está bem. Eu examino. Pensava no filho. Antônio Carlos rastejara para se erguer súbito diante dele. Achou que ia ser agredido e talvez desejasse agressão. E então o rapaz se lançara nos seus braços. Abraçou-se longamente ao pai sem dizer nada, soluçando. Camarinha sentiu que estavam unidos, pacificados pelas bofetadas. Glorinha estava na mesa, quieta, os olhos fechados. Ele teve vontade de avançar a cabeça por entre as pernas. O sexo de um rosa vivo de Roma fendida. Ali o cabelo era de um louro, de um louro, não, de um ruivo, sim, ruivo. Por um momento sonhou com uma posse, não uma posse consentida, mas violenta, cruel, arrastando a nua pelos cabelos. O seu desejo foi tão brutal que pensou no filho, o filho no necrotério, a cabeça enrolada e um olho aberto, parado de espanto. Ergueu-se. Pronto. Pergunta. Sou virgem? Tirou a luva. Vai pôr a calcinha. Quando ela voltou, o doutor Camarinha colocava um cigarro na piteira. Parece desafiá-lo. Sou virgem? Custou a responder. Você sabe, a menina saiu sem se despedir. A implicância do Nelson com os médicos não era exatamente uma novidade na obra dele. Já fazia algum tempo que ele dedicava algumas de suas crônicas para atacar um modismo que veio para ficar, a educação sexual. Em 1960, o primeiro capítulo do melhor folhetim que o Nelson escreveu traz a presença de uma dessas figuras, um personagem da vida real que o Nelson usou para criar uma tensão logo no início da trama. O doutor Arnaldo era o pai da engraçadinha, a heroína de asfalto selvagem. No começo do livro, ele, que era um deputado considerado a reserva moral do Espírito Santo, comete suicídio. Embaixo do travesseiro do morto, encontram um exemplar de A Nossa Vida Sexual. Eis o episódio. Na volta do cemitério, o médico da família teria dito a alguém, imagina você o que eu descobri na cama do doutor Arnaldo debaixo do travesseiro. Faz uma ideia? O outro não fazia ideia nenhuma. Então o médico contou que encontraram lá o livro Nossa Vida Sexual, de um autor alemão. Era uma confidência, ou se preferirem, uma inconfidência sem importância. Podia se estranhar que, tendo na sua biblioteca os clássicos fabulosos, os Tito Livres, os Horácios, os Calderons, os Lope de Vegas, o suicida optasse por uma leitura mais moderna. A indiscrição soltou, na rua, os abismos da alma popular. Cada um de nós, individualmente, pode não ter o sexo na cabeça, mas o povo o tem. O pobre, para sobreviver, precisa da pornografia. De um momento para o outro, aquele livro de divulgação limpamente didático, nobremente científico, parecia mais uma parede rabiscada de privada. Senhoras diziam entre si, num horror cochichado, Nossa Vida Sexual! Então aconteceu esta coisa atroz. Uma cidade, ou mais do que isso, um Estado inteiro passou a especular sobre o suicídio. Impossível discriminar o fato objetivo da maledicência fantasista e vil. O homem acabava de ser enterrado e já se improvisava todo um folclore erótico a respeito. Por exemplo, uma criada veio dizer que o morto nunca mandara para a lavadeira sua roupa interior. As suas peças íntimas, ele, em pessoa, as destruía, ou pior, as incinerava. no fundo da casa e sem que ninguém visse, queimava dia após dia num rito abjeto as camisas e ceroulas. Por quê? A troco de quê? Era o que ninguém saberia jamais. O povo não teve pena de nada. Até sua barbicha em ponta evocativa de Paster sugeriu a ideia de um bode, por assim dizer, sobrenatural. Eis a verdade. O grande homem da véspera não está livre de ser o bode do dia seguinte. Um bode de chifres anelados e ornamentais. O doutor Fritz Kahn é um personagem real. Um médico alemão, judeu, que fugiu do nazismo e se estabeleceu nos Estados Unidos como divulgador científico. Ele foi um pioneiro da infografia, a arte de representar dados por meio de imagens, e publicou muitos livros de popularização da ciência. Ah, só um parêntese aqui. A trilha sonora desse programa foi feita a partir da música The Will of Life, que é uma criação do músico alemão Julian Hess, inspirada nas infografias do Fritz Kahn. Agora, uma parte menos brilhante da produção do Fritz Kahn eram os manuais de comportamento sexual. Além de desenhar, ele também escrevia e usava um estilo técnico de manual de instruções para destilar moralismo para cima dos jovens casais. Os cebos hoje estão lotados de exemplares de A Nossa Vida Sexual e de Amor e Felicidade no Casamento, vendidos a cinco reais. Nossa Vida Sexual Deste livro, agora em 18ª edição, há mil respostas a mil perguntas que desejaríamos fazer a um médico em que depositássemos confiança integral. Contém tudo que se deve saber a respeito dos múltiplos problemas da vida sexual em linguagem clara e positiva ao alcance de qualquer pessoa. Nossa Vida Sexual é um livro sério e honesto que contém inúmeras ilustrações didáticas e elucidativas. Mais um lançamento de categoria da Civilização Brasileira. Isso aí é o texto de quarta capa da edição que eu tenho na minha casa. E a voz é do Reinaldo Moraes, que além de ser autor de Pornopopeia, realizou um sonho antigo do Nelson Rodrigues. O Reinaldo, sim, foi coroinha. O Dr. Fritz Kahn merece um podcast só para ele. A tradução brasileira tem um estilo muito peculiar que torna a leitura dos livros dele uma coisa meio cômica hoje em dia. Ele literalmente ensina a transar com descrições como esta. Execução do ato sexual. Os movimentos durante o ato sexual. O ato sexual entre todos os mamíferos consiste em o macho introduzir o pênis na vagina da fêmea, onde por meio de fricção rítmica bombeia o esperma das profundezas das glândulas para o alto. No ato sexual normal são executados de 25 a 35 movimentos e sua duração é de 2 a 3 minutos. O sêmen é ejaculado em 5 a 8 jatos, após o que o membro se contrai e já frouxo sai da vagina. A virgindade da mulher e a pederastia entre homens eram duas obsessões dos manuais sexuais daquela época. Eu achava que a origem era só religiosa, mas a Mery del Priore me contou que a educação sexual tem raízes insuspeitas no seio do Estado novo varguista. Olha, essa preocupação com a educação sexual vem de longe. Por incrível que pareça, quem tenta instalar, instaurar o que você quiser foi Getúlio Vargas. Ele começa fazendo manuais para jovens, porque havia uma preocupação muito grande nesse momento com o chamado vazio demográfico brasileiro e mais do que isso, entre duas guerras, a preocupação dele realmente era formar exércitos, gente para as três armas. E paira com um imenso fantasma, como o paira, aliás, no casamento, a questão da pederastia, que era o nome que se dava no pavor do Getúlio, é que nós tivéssemos um exército de gays e não um exército de homens. Então, ele começa a distribuir nas escolas públicas pequenos manuais que divergem muito homens e mulheres. Os masculinos tinham desenho, tinham fotografia, tinha mapinha, tinham explicações longuíssimas, os femininos só eram permitidos para mulheres acima de 19 anos que estivessem noivas e tinham explicações muito metafóricas sobre o que seria o ato sexual e pelo que elas passariam naquela primeira noite. Para você ter uma ideia de como essa cultura era repressiva, ouve só essa história que a Mary me contou. Um manual antigo, que hoje está disponível para consulta na Biblioteca Nacional, registra uma prática para lá de esquisita para testar a dignidade da noiva. Tinha um certo doutor Jaff que ele admoestava as mães que, isso é interessante, que simulava a virgindade das filhas com uma pequena bexiga de galinha cheia de sangue dentro da vagina para na noite de núpcias a garota realmente oferecer ao noivo aquela rosa vermelha que ele tanto queria. Doutor Jaff. A virgindade e a pederastia, que era um nome extremamente pejorativo para a homossexualidade, são duas obsessões nos folhetins de Nelson Rodrigues e em casamento. Ele escreve, por exemplo, que nas boates de Copacabana a pederastia escorria pelas paredes. Doutor Camarinha, me diz uma coisa. Há uma pergunta que estou para lhe fazer. O seguinte, eu só tive filhas, quatro. Isso quer dizer alguma coisa? O outro catava os fósforos, perdia todos os isqueiros. Respondeu, isso quer dizer que você teve uma sorte danada. Tirou a sorte grande. Mas como sorte grande, eu acho até que filho é uma responsabilidade tremenda. O outro não achava os fósforos. Escuta aqui, Sabino, já imaginou se você tem um filho e o filho dá para ser pederasta? Eu tenho um e dou graças a Deus de meu filho ser macho para burro. Macho, macho. Por meu filho põe a mão no fogo. Porque o negócio é o seguinte, a pederastia está comendo solta por aí. E te digo mais, joga fora o cigarro inteiro. É mil vezes melhor uma filha puta do que um filho puto. Sabino recua como um agredido. Mas que isso, doutor? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Com o seu olho rútilo de bêbado, um cinismo triunfal, o outro não parou mais. Balançava. E no seu fluxo e refluxo, acabava caindo e se esparramando pelo chão. doutor Camarinha falou de Copacabana. Senhoras passavam, mocinhas, e o ginecologista falava alto. Segundo ele, em Copacabana, a pederastia pingava do teto e escorria das paredes. A cena segue. O doutor Camarinha filosofa sobre a masculinidade rala, escassa, dos brasileiros. E termina com uma opinião que a gente está cansado de ouvir nos dias de hoje. É isso que está liquidando o Brasil. Falam do Nordeste. Literatura. A fome mata e não destrói. Mas a pederastia é a nossa autodestruição. Ainda bem que eu tenho um filho macho. Olha lá. Está dançando com tua filha, a gentil aniversariante. Em Asfalto Selvagem, a filha de engraçadinha, Silene, é deflorada pelo namorado numa cena que está entre as melhores escritas pelo Nelson Rodrigues. O guardião da virgindade da Silene é um personagem absolutamente genial chamado Doutor Odorico Quintela. Um juiz que nasceu no Espírito Santo e foi fazer carreira no Judiciário do Rio de Janeiro, onde fez amigos ou quis fazer entre as novas gerações de jornalistas cariocas. Isso mesmo, o Nelson Rodrigues colocou os amigos dele, colegas de redação ou até desconhecidos como personagens da história. O Doutor Odorico pede conselhos amorosos, troca opiniões literárias e se desmancha em elogios ao Wilson Figueiredo e, é claro, ao Otto Laura Rezende. O Otto era uma antiga implicância do Nelson desde os tempos de Bonitinha Mas Ordinária, peça que tem como subtítulo o nome do escritor mineiro. Em Asfalto Selvagem, pressionada pelo Doutor Odorico para revelar quem tinha sido o autor do defloramento, a jovem Silene acusa ninguém menos que o jornalista José Ramos Tinhorão, que na época era um foca no Jornal do Brasil e mais tarde se tornaria um dos maiores pesquisadores musicais do país. Tudo isso para livrar a cara do namorado Leleco. O ato foi consumado no Bar do Pepino, um lugar que ficou na memória de quem viveu o Rio de Janeiro daqueles tempos. Bar do Pepino tinha um bar bem também, o bem era mais família. São Conrado e Bar da Tijuca eram terra de ninguém, praticamente. A Praia do Pepino era famosa porque era a praia que as pessoas iam fazer a corrida de subarino, como se dizia na minha juventude, que era namorada dentro do carro, transada dentro do carro, na verdade. Era assistir corrida de submarino. E a Bar da Tijuca então era uma terra de ninguém. Esse é o Paulo Henrique Brito, o premiado poeta, escritor e tradutor carioca. O Paulo nasceu na Tijuca e não era da mesma turma dos playboys da Zona Sul que iam para a Barra e para São Conrado assistir a corrida de submarinos ou então dar uns amassos no Bar do Pepino. A Mérida El Priore, que é da Zona Sul, também se lembra dessas coisas. Você tinha que chegar até um certo ponto, não podia passar, de um certo ponto. A Márcio tinha a famosa corrida de submarino que era muito comum justamente na Avenida Niemeyer que é tão citada por ele, que é um lugar isolado, escuro. Nessa época os rapazes todos estavam trabalhando no mercado de capitais, o mercado estava bombando, todo mundo tinha carro. Então, você tinha isso ou o motel, lógico, quem podia pagar ia para o motel. Em Ipanema e Copacabana, o esquema eram as garçonnières, apartamentos discretos destinados aos encontros amorosos furtivos. Ainda existem raras garçonnières hoje em dia, como a do jornalista Alcino Leite Neto em São Paulo. Enquanto o pessoal se pegava nas praias, apartamentos e boates da Zona Sul, o ambiente na Zona Norte era bem mais austero. Namorar ali era no cinema. Enquanto na Zona Sul os filhos da burguesia tocavam violão e tomavam uísque, na Zona Norte as famílias adotavam costumes bem mais comportados. até porque o imaginário da Tijuca é o da normalista. Aqui pertinho, inclusive próximo de onde o Nelson morou, fica o Instituto de Educação do Rio de Janeiro, que era o sonho da classe média tijucana ter uma filha que estudasse no Instituto de Educação e virasse professora primária. O colégio militar está muito próximo daqui também. Aqui tem o Pedro II. Então tem esse ambiente que era um ambiente que convidava a uma moral mais vinculada a meu ver, eu nem diria puritanismo, mas é um certo catolicismo português que aqui é muito forte. Esse é o Luiz Antônio Simas, um dos grandes especialistas em Rio de Janeiro de todos os tempos. Ele sabe do que está falando porque foi criado, assim como o Nelson e o Paulo Henrique Brito, na Tijuca. Ele me contou que ali a sociedade era bem mais tradicional e considerava o Nelson um autor maldito, pornográfico, um escritor imoral e sensacionalista. O Nelson Rodrigues, quando eu era moleque, o Nelson era um autor amaldiçoado. E é impressionante que eu lembro de uma coisa da minha infância. Comparava-se o Nelson com a Cassandra Rios, a autora lésbica de escândalos impressionantes na prateleira do devasso, na prateleira do pornográfico, que era um negócio meio brabo. Já na Zona Sul, o Nelson era premiado pelas suas peças. Em 1965, ele ganhou o prêmio Molière e teve as peças publicadas numa edição especial do Serviço Nacional do Teatro, inclusive a censurada Álbum de Família, numa vitória que ele saboreou. A Zona Sul e a Zona Norte eram muito mais distantes, inclusive fisicamente, do que hoje em dia. Não existia ainda o Túnel Rebouças, que foi inaugurado em 1969 e passou a permitir uma ligação mais rápida entre aqueles dois mundos tão diferentes. Para ir da Tijuca até a Zona Sul, era preciso dar a volta ao mundo, como explicou o Paulo Henrique Brito. Ora, para a Zona Sul era complicado. Você tinha que vir a Botafogo ou subir Santa Tereza e pegar seu túnelzinho que tem no Alto Santa Tereza e que sai em Laranjeiras. A Laranjeiras é longe da Zona Sul realmente dita. Então, o Rebouças foi uma revolução. Você estava no Rio Cumprido, um bairro lá da Tijuca, você estava no Rio Cumprido, entrava naquele túnel e saia da Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, foi uma ligação direta entre a Zona Norte e a Zona Sul, a primeira que surgiu. O doutor Odorico, que está obcecado pela engraçadinha, quase tem um treco toda vez que ele precisa pegar um táxi até Vazlobo, que fica logo ali, mas na época era no fim do mundo, pelo menos para quem morava na Zona Sul. O doutor Odorico dava uma carteirada e ameaçava o motorista de táxi de prisão caso ele insistisse em cobrar pela corrida. As ruas de Vazlobo ainda não eram asfaltadas, mas ali tinha um cinema histórico que com certeza era a principal opção de lazer para aqueles lados. Era cinema, igreja ou namoro, não tinha muita opção. E segundo o censo do IBGE de 1960, menos da metade das famílias do estado da Guanabara tinham geladeira em casa. Por isso mesmo, o juiz tem a brilhante ideia de dar de presente à engraçadinha, que vive na miséria em Vazlobo com sua família, uma geladeira nova, uma Sherlock da Frigidaire. Essa história vira um folhetim dentro do folhetim. O juiz se dilacera em dúvida se dá ou não a geladeira de presente para a engraçadinha. Depois, ele se consome sem saber se vai conseguir pagar em parcelas mais suaves em troca de um favor com um amigo que trabalha na loja. Afinal de contas, ele é juiz. Senhora dona de casa, aceite os parabéns da Frigidaire pela excelente compra que acaba de fazer. Realmente, a senhora adquiriu o melhor e mais completo refrigerador à venda no país. Ele reúne a experiência de mais de 40 anos de pesquisa aplicada aos refrigeradores de Frigidaire em todo o mundo. As planas de casa sonharam Nossos engenheiros realizaram Frigidaire Sir Luke Frigidaire Sir Luke Seis obras-primas de beleza, classe e conforto Frigidaire Sir Luke Frigidaire Sir Luke A mais completa linha de refrigeradores do país Frigidaire Sir Luke Esse áudio é de um disco promocional da fabricante de geladeiras Frigidaire, a mesma que a engraçadinha ganhou. E quando o Nelson fala da geladeira é muito curioso porque às vezes você tinha a geladeira da rua, né? Então era aquela aquela casa ali tem geladeira, não sei o que e tal. E havia até uma sociabilidade construída na vizinhança que envolvia esse tipo de coisa. Posso guardar isso aqui na sua geladeira? como o telefone também que eram dois bens de consumo requisitadíssimos. Doutor Odorico fez questão de esperar que chegassem todos os membros da família. Queria saborear até o fim como quem chupa um sorvete de pauzinho a alegria da família. E coisa curiosa aquela era uma rua de três ou quatro famílias abastadas. Morava lá o Jack Camomila das lotações cuja mulher tinha joias de 150 ou 200 contos. raro era o telhado sem antenas de televisão. Pois bem, e no entanto, a geladeira modesta e mesmo humilde do doutor Odorico causou uma certa sensação. A notícia correu o mundo. Houve o cochicho geral. Dona Engraçadinha ganhou uma geladeira? Falou-se mesmo em Sherlock. O gigantesco caminhão do Rei da Voz entupindo a passagem fora muito olhado. O doutor Odorico decide consultar os seus amigos jornalistas para resolver esse tipo de dilema amoroso. Dar um telefone ou uma geladeira? Como seduzir a pequena? Devo mesmo enviar o soneto do Otto Lara que só tem o último verso? O juiz telefonava para a redação do Jornal do Brasil para importunar o Wilson Figueiredo com esse tipo de pergunta. A mania de levar para o folhetim os personagens da vida real que dentro do livro davam palpites na condução da trama foi uma sacada que só aumentou a repercussão e fez de asfalto selvagem um assunto na cidade inteira. A Pulp Fiction da Susana Flag se misturava à fina dramaturgia que o Nelson apresentava nos palcos da Zona Sul. Como os capítulos saiam todo dia o Nelson podia sentir a repercussão mudar os rumos da trama colocar ou tirar de cena esse ou aquele personagem. Quem viu ou leu o Beijo no Asfalto que tem como vilão o repórter sem escrúpulos Amado Ribeiro sabe que o Nelson colocava personagens da vida real nas histórias mais rocambolescas. O Amado Ribeiro trabalhava com o Nelson na última hora e concordou em ser o crápulo oficial da peça. Todo mundo já sabe que ele pegava no pé do alto lara resende como forma de homenagem e usava essas aparições para encher o saco dos desafetos dos zoar os amigos ou testar os limites de pessoas que ele nem conhecia direito. Mas em Asfalto Selvagem essa história se radicaliza. O Tinhorão é acusado de deflorar uma adolescente. O Otto escreve o verso de um soneto para ajudar o juiz a seduzir a engraçadinha. Todos vão para o cinema para assistir e comentar Les Amants o clássico do Louis Mal que sugeria muito sutilmente um caso de incesto. O filme é uma mania de quase todos os personagens do livro. Visto hoje é café pequeno diante dos horrores de O Casamento e do próprio Asfalto Selvagem. Enquanto Les Amants passa na telona do cinema a Silene e o Leleco dão uns amassos o repórter Wilson Figueiredo também está lá e o juiz Odorico também vai para fiscalizar é claro e acaba encontrando um padre na saída. Todo mundo comenta aquela cena que é uma sequência famosa e apenas sugestiva de sexo oral. Na tela ela é mostrada apenas pelas mãos dos amantes e pela voz lânguida da Jeanne Moreau. No bar do pepino durante o defloramento o Leleco pede a Silene que conte aquela cena no ouvido dele. Todo mundo só pensa naquilo. Como diz um trecho que já foi lido aqui cada um de nós pode não ter o sexo na cabeça mas o povo o tem. E o mesmo acontece com os personagens de Asfalto Selvagem e O Casamento. Afinal de contas eram os anos 60 da revolução sexual etc e tal. Acontece que o Nelson Rodrigues dizia que tinha horror da banalização do sexo. Na opinião da Mery del Priore ele não estava entendendo nada do que estava acontecendo na frente dele. O que a Glorinha representa contra aquele casamento arcaico do pai bilaciano da mãe que tem que ter quatro filhos enfim desses estereótipos todos não pode gozar falando alto etc é essa juventude que está chegando. o Antônio Carlos tem cheiro de mar porque é uma juventude que vai para a praia é uma juventude que está envolvida com o cinema novo com a bossa nova ela recebe diretores as pessoas estão se despindo nessa época jovens estão indo para a praia estão fazendo esporte estão presentes dançando estão na noite na balada estão nas farras e essa nudez que ele chamava de cruel e tediosa estava matando a juventude então é bem ele. Que a relação sexual sem amor é uma ignomínia e como nós nós a temos e nós a usamos sem amor normalmente nós somos uns desgraçados o sexo só faz desgraçados e pulhas isso é o que eu aprendi em toda a minha experiência vital eu nunca vi o sexo fazer um santo eu nunca vi o sexo fazer um homem de bem ou ele faz um desgraçado que é o normal o comum ou faz o pulha porque o sexo pra você é uma coisa quase maldita eu acho o sexo uma coisa tranquilamente maldita a não ser quando se dá esse acontecimento inacreditável inacreditável você tem que encontrar o amor mas isso o sujeito precisa de 15 encarnações pra viver um momento de amor ouviu? porque a mulher amada nada a obriga a estar na cidade onde a gente mora no bairro onde a gente mora a cruzar o nosso caminho de formas que a gente encontrar a mulher amada é um cínico e deslavado milagre e então o sujeito não tem direito de usar o sexo a não ser por amor pro Nelson o sexo não é uma questão de necessidade necessidade de sexo pra ele é coisa pra animal de estimação e dizer que isso é uma necessidade isso é uma das maiores burrices que se pode imaginar porque a gente argumenta quando a gente fala nessa necessidade como se o o homem fosse o bug-hug um cachorro da vizinhança que namorava numa cadelinha que eu tinha e o bug-hug em certo período ele vinha pro meio da rua e ficava no meio da rua e certo os carros passando e o atropelando ele lá firme ouvia o seu desejo e a cadelinha lá presa na varanda olhando o bug-hug sim precisava mas nós não precisamos nós precisamos é de amor é exato o amor é a grande eu que eu digo isso como um homem que usou ouviu com certa frequência o sexo e que criou essa essa falsa necessidade do sexo ouviu de uma atividade sexual normal que eu não considero normal coisa nenhuma isso é uma coisa internamente artificiosa e comprometedora quem ouve isso até pensa que o Nelson era então um papa hóstia uma espécie de fundamentalista religioso só que pelo contrário nos romances do Nelson os escritores católicos as autoridades religiosas os padres e as freiras são ridicularizados a moral religiosa estava entre os primeiros pretextos para pedir a proibição dos trabalhos dele essa moral religiosa que ele conheceu na infância foi desaguar nas páginas dos livros do Nelson inclusive ele percebeu de uma forma muito pioneira um fenômeno que hoje em dia se tornou banal nas cidades brasileiras o crescimento de uma população protestante que nos dias de hoje ameaça a hegemonia da igreja católica o Luiz Antônio Simas falou um pouco sobre esse protestantismo suburbano e sobre como até ser cristão era diferente na zona norte ou na zona sul Nelson fala muito disso com a expansão da igreja batista que foi muito forte em relação a esse protestantismo suburbano do Rio de Janeiro ainda não era o neopentecostalismo que explode na década de 80 sobretudo mas você tinha a igreja evangélica você tinha a igreja católica apostólica brasileira que também era um negócio muito curioso que aceitava padres casados aí no subúrbio tinha isso e você tinha os padres que eram referência ligada à zona sul confessores de famílias abastadas como Monsenhor por exemplo a engraçadinha vai do Espírito Santo para o Rio de Janeiro já convertida ao protestantismo que o Nelson também conheceu na infância em família a sua educação era católica não o meu pessoal tinha tias protestantes minha mãe tinha uma certa tendência ao ao protestantismo também ouviu nós frequentávamos uma igreja protestante do Meia onde eu eu achava a igreja protestante muito feia seca árida sem graça nenhuma e voltava de lá sempre com dor de cabeça agora sempre tive uma fascinação total pela igreja católica pelo menos das imagens dos santos eu fazia a igreja protestante esta restrição gravíssima não ter santos eu nem eu não prescindia dos santos não prescindia do senhor morto do beijo no ouviu no jesus na sexta-feira da paixão e eu tinha vontade de ser coroinha naquele tempo eu tinha uma grande vontade de ser coroinha ouviu tinha vontade de ser frade para o bem da igreja e da literatura brasileira o nelson não virou frade nem coroinha ele sacou que aquela moral suburbana seria um combustível perfeito para as histórias dele pensa no bairro mais conservador da sua cidade não daria um folhetim daqueles a zona norte do rio é um lugar a ser identificado bem com classe média com aquela classe média bem média que é o lugar onde eu morei até os 20 anos de idade aqui de novo o Paulo Henrique Brito tem bairros dentro da Tijuca que é um bairro imenso que ele próprio é uma cidade dentro da Tijuca você tem nichos até de alta classe média mas o que predomina é realmente uma classe média média para baixa e é um lugar considerado bem tradicionalista bem conservador a Tijuca está associada a conservadorismo moral essas coisas Tijuca é aquele lugar bem careta bem família e esse é o universo que o Nelson Rodrigues vai situar boa parte da obra dele esse atrito entre a Zona Norte e a Zona Sul era o que interessava ao Nelson Rodrigues e é isso que traz grande parte da força da obra dele eu perguntei para o Luiz Antônio Simas se ele achava que o Nelson escrevia sobre a Zona Norte com os olhos da Zona Sul ou se escrevia sobre a Zona Sul com os olhos da Zona Norte eu acho que eram os dois e eu acho que o Nelson ele foi um escritor de trânsito o Nelson de certa maneira ele é um um intelectual ele odiaria ouvir isso mas ele era um intelectual numa zona de fronteira muito fluida no Rio de Janeiro então ao mesmo tempo que ele foi o sujeito que conseguiu lançar um olhar da Zona Sul sobre a Zona Norte ele consegue lançar um olhar da Zona Norte sobre a Zona Sul e acho que ele é o escritor que faz isso com a maior intensidade em toda a vasta história dos escritores do Rio de Janeiro o Nelson já é o grande escritor da cidade num contexto que se consolidou uma certa ideia de cidade maravilhosa na Zona Sul e se consolidou uma certa ideia de cidade profunda na Zona Norte e o Nelson conseguiu ser o observador ativo dessa confluência e assim a gente chega ao final do episódio especial do 451 MHz sobre o Nelson Rodrigues mas antes de terminar eu tenho um desafio para lançar para você ouvinte do 451 MHz o que é pornográfico para você quem der a resposta mais criativa na opinião da equipe da revista ganha um kit com a nova edição de O Casamento e outras obras lançadas pela HarperCollins para participar é só publicar a sua resposta nas redes sociais no Facebook Twitter ou Instagram com a hashtag desafio Nelson pode ser um texto com 100 palavras ou vídeo de até 1 minuto a arroba é arroba451 por extenso mas atenção o desafio vale para as respostas recebidas até o dia 15 de setembro no dia 24 de setembro a gente vai anunciar o ganhador do 451 MHz nas redes da 451 a resposta vencedora e também algumas outras que a gente receber vão ser divulgadas no site na newsletter e nas redes da revista e quem quiser conhecer um pouco mais o Asfalto Selvagem eu queria convidar a ler a reportagem que o Álvaro Costa Silva o Marechal escreveu na 451 no começo do ano é só ir lá na página do 451 MHz lá no site da 451 para ler o material especial que a gente preparou sobre os livros do Nelson Rodrigues eu quero deixar um agradecimento especial para os entrevistados desse programa a historiadora Mary Delpriori e os escritores Paulo Henrique Brito e Luiz Antônio Simas a gente agradece também a Marta Noville e ao Reinaldo Moraes pela participação especial e também ao compositor Julian Hess que autorizou o uso da música Will of Life Fritz Kahn na trilha desse episódio eu agradeço também a Humberto Werneck editor sênior da 451 e que também é meu pai por ter cedido a entrevista que ele fez com o Nelson Rodrigues para a revista Playboy em 1979 agradeço ainda a família do Nelson Rodrigues em nome da Sônia Rodrigues que autorizou o uso dos áudios que você ouviu aqui no programa o 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo para a Associação 451 eu Paulo Werneck sou o responsável pela direção geral do 451 MHz e pela coleção Narradores do Brasil os episódios anteriores sobre Lígia Fagundes Telles e sobre o Rumi Fonseca estão disponíveis no feed do 451 MHz eu Paulo Werneck assino o roteiro e o Vitor Hugo Brandalize a coordenação geral do episódio a produção ficou a cargo da Ashley Calvo a direção de locução é da Gabriela Varela a Cláudia Holanda editou esse episódio a sonorização foi feita pela Júlia Matos a música tema do 451 MHz é obra do Guilherme Granado e do Mário Cap esse episódio tem trilha adicional composta pelo Daniel Lima Verde a finalização e mixagem do programa são do João Jabás e a coordenação digital é da Juliana Yeager a arte desse episódio foi feita pelo Rafa Campos Rocha e tudo isso foi feito com o apoio inestimável da redação da 451 as gravações para esse episódio foram feitas com o apoio técnico dos estúdios Rastro no Rio de Janeiro e com fraria de sons e charutos em São Paulo os áudios que você escutou do Nelson Rodrigues vieram do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro e foram pesquisados pela Angélica Paulo além disso você também ouviu o áudio da entrevista do Humberto Werneck para Playboy em 1979 o Guilherme Castelar contribuiu com uma pesquisa adicional e eu não poderia deixar de agradecer nesse episódio especial a todos os nossos ouvintes entusiastas é isso mesmo a gente criou aqui na 451 um plano de assinatura para você que gosta de ouvir o nosso podcast e quer nos mandar uma força extra com o plano ouvinte entusiasta por 20 reais por mês você dá uma força aqui para o 451 megahertz e também para produzir outros episódios narrativos da coleção narradores do Brasil em troca recebe acesso completo ao nosso site e também ao nosso clube de benefícios que dá direito a descontos de até 30% em livros e outros produtos culturais então muito obrigado aos nossos ouvintes entusiastas Renata Campos Salles Moraes Abreu Marcia Adorno Guilherme Alpendre Neuza Chiurso Alpendre Ana Morim Leonardo Maceio Andrade Felipe Arruda Vanessa Lopes Baldin Maria Paula Barbosa Cristina Ribeiro Barsinski Leila Barreto Tiago Barreto Raiz Bichara Carmo Emanuel Almeida Biscardi Samuel Valim Bolonha Aline Bona Célio Braga André Bressan Patrícia Carneiro de Brito Marina Buendia Bruno Bonamichi Bueno José Osmaraz Evedo Carneiro Tereza Bunch de Carvalho Eduardo Martinelli Carvalho Cecília Tumila de Carvalho Lucas Carvalho Luciano Carvalho Murilo Carvalho Cecília Castellini Camila Chaves Saula Coloneli Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição Priscila Osório Cortes Cláudia Sampaio Costa Walter Craveiro Ana Carolina Lessa Dan Luiz Eduardo Pinto Basto Torinho Dantas Leonardo de Lucas da Silva Domingues Gustavo Dutra Ronaldo Ribeiro Ferreira Valdomiro José da Silva Filho Paula Fontana Fonsejo Malu Fontes Márcia Cristina Fraguas Luísa Franco Érica Georgino Cecília Góes Maria Filomena Gregori Caroline Greve Valdia Gruba Júlia Guarilha Maria Guedes Ana Paula Izayama Gustavo André Ramos Inúbia Paulo Juchem Suzana Jung Fábio Calvão Lana Katz Marjorie Leite Vivian Leim Leila Lima Mirna Lima Débora Lina Marieta Madeira Leila Celina Silva Magalhães Vânia Mariano Roberta Marquezine Maria Cristina Savaya Martini Francisco Mastropietro Valéria Medena Regina Morel Vítor Muniz Luiz Antônio Timóteo Nicoliello Ana Novaes Bruno Emanuel Carvalho Oliveira Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira Ana Pessoa Pacheco Tomás Pereira Marcelo Perillo Luísa Plastino Diana Radomizli Janis Rocha Luísa Vieira da Rocha Lenin Manzatti Rodrigues Admira Salviano Maria do Carmo de Almeida Sampaio Ana Marta de Santana Fábio Cunha dos Santos Juliano Machado dos Santos Marcela Costa Mota dos Santos Marina Rodrigues dos Santos Luiz Eugênio Sena Gustavo Senechal Gabriel Barbosa Silva Flávia Cristina Aparecida Silva Alexandre Luiz Pereira da Silva Maria Rosalina Silva Vitor Hugo Siqueira Guilherme Storgini João Pedro de Sousa Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Sousa Adriana Teixeira Cíntia Vasconcelos Pedro Emanuel Costa Vaz André Viana Orlando Vilar André Wolfe Flávia Bezerra Tony Xavier Muito obrigado da Rádio Novelo para a Associação 451 E eu sou o Paulo Werneck Mas cá dizem que o teu gravador gravou, né? Gravou Tudo Tudo Deve ser bom, gravador É, a gente tem o microfone aqui